Vou achar a frequência cardíaca, mas... A gente vai falar de um tema, é a questão do vício. Hoje a gente está vivendo um tempo em que se fala muito de vício e uma boa parcela das pessoas são viciadas em alguma coisa. A gente tem as drogas, que são o glândulo de flagelo, as drogas ilícitas, mas também tem as pessoas que são viciadas em drogas lícitas, que é uma porcentagem muito maior da população do que a gente imagina. E a gente como espírita, entendendo o homem de uma maneira mais completa, mais integral, a gente tem condições de entender outros aspectos da questão do vício que o materialista não tem a possibilidade de perceber. E essa visão mais plural, mais ampla, ela possibilita a gente uma capacidade de auxiliar mais as pessoas que são acometidas de algum desses vícios, de alguma dessas dificuldades. E durante o que a gente for falando, eu imagino que eu vá abordar vários aspectos dessa questão do vício e que a gente pode desdobrar. Não é só o vício do álcool, do cigarro, das drogas. Tem uma série de outros vícios, até de alguns vícios comportamentais que a gente é acometido. Então, a visão que a gente tem do ser humano é como um ser transdimensional. Por quê? Porque a gente sabe, e hoje a ciência clássica mesmo, ortodoxa, já está admitindo isso, que o ser humano é composto pelo corpo e pelo espírito. E para nós espíritas, e para uma boa parte das culturas orientais, a gente sabe que tem no meio desses dois elementos o perispírito, que seria o intermediador entre o corpo físico e o espírito. Eu vou pedir uma licença aqui para vocês de chamar de alma. Porque, primeiro, está definido por Kardec que a alma é o espírito encarnado. E, segundo, o que eu gosto de chamar de alma é só o princípio inteligente. E aí o princípio inteligente mais o perispírito forma o espírito. E quando ele está encarnado, esse perispírito se relaciona com o corpo físico. Então, a gente tem lá a alma, que é o princípio inteligente, e que é a nossa essência, a nossa identidade, é o que nós somos. Depois, essa alma, ela é envolvida por um perispírito, que é um corpo material, apesar de ser matéria quintessenciada, sutil, que está numa dimensão diferente da dimensão física. E este corpo nada mais é do que um reflexo do que nós somos como alma. Então, o nosso perispírito é exatamente a expressão da nossa alma, daquilo que vai no nosso princípio inteligente. E quando a gente está encarnado, a gente organiza um corpo biológico, que é um corpo que está nessa dimensão física. Por isso que eu falo que nós somos seres transdimensionais, porque a gente existe em mais de uma dimensão ao mesmo tempo. Então, a nossa alma, ela organiza o perispírito, porque ela comanda a matéria, a inteligência que organiza a matéria. Aí esse perispírito, que já é matéria quintessenciada, quando a gente encarna, ele vai organizar um corpo físico, que é um corpo temporário. O nosso perispírito, ele não é temporário, ele é permanente. Então, quando a gente está encarnado ou desencarnado, a gente tem perispírito. O que acontece é que, conforme a gente evolui, como o perispírito é uma imagem direta do que vai na alma, a alma muda, o perispírito muda. É automático e é imediato. O nosso corpo físico ou biológico, a gente permanece um período de tempo com ele, mas ele termina, ele tem um prazo de validade. E ele expressa o que nós somos, e ele nos coloca em contato com essa dimensão física, e nós somos impressionados pelas experiências que a gente vive através do nosso corpo biológico. Quando a gente está desencarnado, esse corpo biológico não existe, mas o nosso perispírito funciona como um órgão de relação da nossa inteligência com outras inteligências e com o mundo onde a gente está vivendo. No caso, se desencarnado, a gente vai estar vivendo numa dimensão que a gente chama de espiritual. Alguns cientistas, alguns físicos, têm chamado essa dimensão de espaço-tempo negativo. É só um jeito de chamar diferente, mas na verdade é assim. Então, a gente existe no plano físico? Existe, porque estamos encarnados. E no plano extrafísico, no plano espiritual? Também existimos, porque é lá que nós habitamos, na verdade. Então, existe uma relação entre esses três elementos. A alma, que é a causa do resto. Aí ela organiza o perispírito, e o perispírito, que é um organismo fluídico, mas é um organismo físico também, ele organiza o nosso corpo biológico. Tá legal? Deu para entender essa parte? Muito bem. Então, se a causa é a alma, o que deve acontecer? Deve acontecer que todos os distúrbios que essa alma estiver vivendo, os equívocos que ela tenha, as dificuldades que ela tenha, ela vai passar imediatamente para o perispírito. É por isso que no plano espiritual não dá para dissimular. Não dá para mentir, nem para esconder nada. Porque um espírito que esteja desencarnado e que olhe você, vai ver o seu perispírito, vai ver o que você é. Não tem jeito de você sorrir, fingir que está feliz e não está feliz. Porque não tem esse escudo do biológico na nossa frente. Certo? Aí esse corpo espiritual, quando ele encarna, ele vai trazer todas as informações para o corpo físico. Como a nossa vida no plano espiritual, nós seguimos as regras desse plano, que são as leis naturais, são as leis divinas, no plano físico, também a gente segue as leis naturais. Então, se você for ver, estudar a biologia, a fisiologia, até a patologia, que é a ciência que estuda as doenças, a maneira como funcionam as células e o corpo biológico do ser humano, não tem nenhuma diferença da maneira como funcionam todos os outros seres vivos do planeta. Por que isso? Porque apesar de nós termos inteligências mais avançadas, a gente já está num plano mais adiantado de evolução, a gente está aqui no plano físico e segue as regras do plano físico. Quando a gente está só no plano espiritual, também vai seguir as regras do plano espiritual. E vice-versa. Então, por exemplo, se você quiser ver uma materialização, e aí você vai, quer assistir uma materialização, então o espírito está desencarnado, vai se materializar. Ele pode fazer isso? Desde que tenha ou um médium encarnado que lhe forneça os elementos, que é o fluido vital, o ectoplasma, para ele poder fazer a materialização. Eles não têm nenhuma possibilidade de interferir no campo biológico, no campo físico, a não ser que alguém que esteja vivenciando a encarnação, empreste o ectoplasma para eles. Isso é uma lei natural. E eles não conseguem burlar essa lei como ninguém consegue. Por isso que eu falo que Deus não é brasileiro. Porque as leis que ele fez, todo mundo cumpre. Do brasileiro a gente dá um jeitinho. Tem lei que pega, lei que não pega, então não é brasileiro. Então, todas as leis são cumpridas e são imutáveis. Por quê? Porque são perfeitas. Tudo aquilo que é perfeito não se transforma, porque atingiu o último grau de perfeição. Tá? Muito bem. Então, o meu corpo físico, ele vai ser, em última análise, aquilo que a minha alma está determinando para ele dentro das leis biológicas. Então, no momento em que eu vou encarnar, o que vai acontecer? Eu vou colocar o meu perispírito, que é o reflexo imediato da minha alma, ele vai se ligar a uma célula, que é o zigoto, que é aquela célula formada pelo espermatozoide e pelo óvulo. E a partir dessa ligação, eu começo a dar todas as informações para essa célula, para ela se desenvolver em um corpo biológico. completo e complexo. Inclusive com as dificuldades. Se eu nascer com algum defeito, com alguma deficiência, e assim por diante. Bom, então o meu espírito pode fazer qualquer negócio, qualquer negócio, dentro daqueles limites que a biologia me deu. Então, eu vou ter lá os cromossomos do meu pai, os cromossomos da minha mãe. As primeiras divisões celulares, eu consigo mudar alguns genes, através do processo que a biologia a gente conhece como mutação gênica. Então, as primeiras divisões celulares, eu vou pegar aquilo e vou reformar. Mas é a mesma coisa que eu comprei uma casa e eu reformo a casa. Eu posso transformar aquela casa até um certo limite. Eu não consigo. Só se eu derrubar a casa e construir outra. Mas para reformar, eu consigo pôr um quarto, pôr um banheiro aqui, outro ali. Eu vou mudando, mudando. Mas a casa, eu não mudo. Então, no momento que eu estou encarnando, eu consigo transformar muitas coisas do meu corpo biológico. Algumas eu pioro e outras eu posso melhorar. Vai depender de quem eu sou, de como eu estou no momento que eu estou encarnando e nas ordens que eu vou mandar para aquelas células que estão se associando a mim naquele momento e que vão compartilhar comigo essa existência. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas nós somos um condomínio. cada célula do nosso corpo, são trilhões de células, elas são individualidades, entre aspas, elas são elementos biológicos vivos, unidades vivas. Tanto que se eu tirar uma célula do meu corpo, pôr o Zé lá no laboratório, no meio de cultura, essa célula vai viver, se multiplicar e ela vai embora. Mas enquanto ela está dentro do meu plano de organização, que é gerado pelo meu perispírito, mais especificamente pelo duplo etérico, então ela segue as ordens e vai fazer exatamente o que eu mandar que elas façam. Isso daí o André Luiz deixa muito claro no livro Evolução em Dois Mundos quando ele define célula como animáculos infinitesimais domesticados. E são realmente domesticadas, elas só fazem o que você manda. Ah, mas e Deste? E quando eu fico doente? É porque você deu a ordem errada. Ela está só fazendo o que você mandou. Ah, e o câncer? O câncer é quando elas perdem o contato com a ordem. Por algum motivo, elas deixam de receber a informação que você teria que dar e elas ficam perdidas. E aí elas se multiplicam de uma maneira desgovernada, elas perdem a identidade, elas já não sabem o que elas têm que fazer, se é para elas serem músculos, se é para elas serem osso, e aí dá o câncer. Muito bem. Então, de uma maneira geral, eu tracei uma estrutura de como nós somos, como nós estamos nesse momento, transdimensionais, seres transdimensionais, e da relação causa e efeito. Muito bem. Então, pelo que eu estou falando, tudo que acontece comigo e com o meu corpo depende exclusivamente da minha alma. É, mas não é. Por quê? Porque a minha alma é influenciada pelas experiências que ela vive. Então, algumas coisas, quando a gente aprende alguma coisa, quando a gente toma posse de algum conhecimento dessas leis naturais, a gente não perde nunca mais isso. E aí a gente fica impermeável a influências externas. Mas, quando a gente ainda está construindo determinado tipo de capacidade, quando a gente ainda está construindo algum conhecimento dessas leis naturais, a gente é muito influenciável pelo que está acontecendo ao nosso redor. Então, quem está dando a ordem para as minhas células é a minha alma. E a minha alma faz isso como? Ela tem sentimentos e ideias. Esses sentimentos e ideias vão mobilizar o meu pé-espírito criando pensamento. E o pensamento, ele impacta diretamente as minhas células. Para quem tem dúvida disso, que o pensamento é matéria em movimento, é só você lembrar o que é que te cansa mais. Se é você jogar, sei lá, uma partida de futebol ou você ficar os mesmos 90 minutos estudando para um exame, para uma prova, para um concurso. A partida de futebol, você está cansado, ofegante, você senta, toma um copo d'água, descansa um pouquinho, daqui meia hora ou no dia seguinte você está inteiro. E quando você pensa, quando você estuda, aquele cansaço fica. Parece que fica dias às vezes até. Você demora mais para se recuperar. E já foi estudado. Quando você está pensando, você gasta energia. Você consome glicose. O seu cérebro, as células do seu cérebro aumentam o metabolismo e elas trabalham. E isso também é esforço. É um exercício. Então, aquilo que eu estou pensando vai impactar as minhas células. E, impactam também todos aqueles que estiverem em contato com esse meu pensamento. Então, como é que eu faço contato do meu pensamento com o pensamento de vocês? A maneira mais evidente, mais clara e que todo mundo conhece é a palavra. Então, eu estou tendo uma ideia, eu elaboro essa ideia na minha cabeça, transformo isso num pensamento e transformo meu pensamento em palavras. Tento colocar o que eu estou pensando nas palavras e eu emito essas palavras. Vocês recebem esse código, que são as palavras que eu estou emitindo, vocês vão interpretar o que eu estou falando dentro da cultura e do conhecimento que vocês têm e aí vocês recodificam isso num pensamento de vocês, numa ideia que passa a ser sua. Então, não é a minha ideia que você vai ter, você vai construir a sua ideia a partir do meu estímulo. O meio, a cultura e o meio de conhecimento que eu digo é assim, se eu estivesse falando em árabe, muito provavelmente nenhum de vocês estaria entendendo. Se eu estivesse falando em inglês, alguns estariam entendendo, outros não. Então, depende se eu estou recebendo a mensagem. Mas uma vez que a mensagem vem, ela me impacta. Se eu estou assistindo televisão, a gente menospreza muito o poder da TV. Então, às vezes, de noite, vai assistir um seriadinho do Hannibal. Aí o cara matando todo mundo, sofrendo, gritando e aquela... Você sofreu o impacto daquilo emocional. E na hora que você vai deitar, você está vibrando naquela frequência. Você colocou o teu nível de ideias e de pensamentos na mesma frequência que a televisão te passou. Quando a gente aprendia de origem católica, quando a minha professora de catecismo falava que a gente tinha que rezar antes de dormir, ela estava dando um ótimo conselho. Quer dizer, se na hora que eu for deitar e eu fizer uma prece e mudar meu padrão vibratório, a hora que eu durmo e vou fazer o descolamento do meu corpo biológico, eu estou em um outro padrão de vibração. E aí, eu vou acordar aonde o meu pensamento me levar. Então, acordar, digo, no plano espiritual. Então, eu posso continuar um estudo lá, eu posso trabalhar por alguma comunidade, eu posso estar vinculado a algum grupo de trabalho no plano espiritual. Ou então, eu posso acordar num lugar onde está todo mundo gemendo, sofrendo, num lugar em que eu vou ser agredido, que as pessoas vão estar me perseguindo, e aí eu acordo com pesadela, aquela coisa toda. Então, vejam que a gente não tem controle total sobre o nosso pensamento ainda. A gente é muito influenciável e enquanto encarnados, essa influência se torna mais poderosa, por quê? Porque a nossa percepção do plano espiritual fica muito apagada. Tanto que a gente tem a sensação de que o real é isso que nós estamos vivendo agora. quando, na verdade, essa experiência física aqui, ela é muito mais uma ilusão do que quando você está dormindo no plano espiritual. Dá para explicar isso em termos científicos, aliás, isso é uma coisa que a neurofisiologia já entendeu, mas eu não vou gastar o neurônio de vocês com isso, vocês vão ter que acreditar em mim. A nossa experiência carnal é uma ilusão. Neurofisiologicamente, o que nós experimentamos e o que dizemos que é verdade, é uma interpretação dos sinais que a gente está recebendo do meio. E não é em absoluto a verdade. É a nossa verdade que nós vamos construindo. Então, como é que esse meio pode me influenciar? Então, vamos começar falando um pouquinho de como funciona o nosso cérebro. Então, é assim, o meu cérebro ele é um órgão de interpretação. De todas as células do meu corpo, são as células mais diferenciadas diferenciadas, mais evoluídas. E qual a função delas? É me relacionar com o meio e com as outras pessoas. Então, o sistema nervoso, ele tem a função de perceber o que está acontecendo ao seu redor, interpretar aquilo e emitir uma resposta. São as três funções do sistema nervoso. Os outros, todos os sistemas do nosso corpo só tem uma função. O sistema respiratório, a função é respirar. O sistema digestório, a digerir a comida. O locomotor, é fazer você andar. mas o neurológico, ele tem três funções. Perceber, interpretar e responder. Dentro desse padrão de perceber, interpretar e responder, as experiências que vêm do meio, elas impactam o meu corpo biológico de uma maneira positiva ou negativa. Quando vai ser positivo e quando vai ser negativo? Eu só vou decidir isso pela experiência. Nós, seres humanos e os outros seres todos vivos do nosso planeta, aprendemos por tentativa e erro. Então, na verdade, é assim. Quando eu estou diante de duas opções ou de uma situação qualquer, eu vou analisar aquela situação e opto por um caminho. Se aquele caminho dá certo, eu interpreto aquilo como verdade e repito. Se aquele caminho dá errado, eu rejeito ele e evito. É assim quando a gente experimenta a comida, por exemplo. Às vezes você é pequeno, se alguém te deu alguma coisa para comer, você comeu e não gostou, você faz associação com a cor daquilo. O meu caçula ele falava assim, pai, uma vez a gente tentando convencer ele de comer verdura, ele falou assim, pai, nada que é verde é bom de comer. Ele era pequenininho, acho que tinha uns três anos. Então, ele fez associação da cor verde com o sabor. E ele deve ter comido alguma coisa verde que não foi legal, ele não come nada verde. E aí, às vezes a gente leva isso até o final da nossa vida. Às vezes a gente fala que não gosta de uma coisa, a gente não sabe nem porquê, a minha história é com o bacalhau. Eu sempre disse que não gostava de bacalhau. Aí um dia eu comi bacalhau e descobri que eu adoro bacalhau. Agora eu como bacalhau porque eu não é um maluco. Não perco uma chance de comer bacalhau. Então, na verdade, quem que disse para mim que eu não gostava de bacalhau? Alguma experiência que eu tive que não foi legal e eu recusei aquilo lá. Então é assim que a gente vai aprendendo por tentativa e erro. Então, o meu cérebro ele traz já algumas informações que vêm da evolução. Essas informações geralmente estão associadas com o que a gente chama de instinto. Então tem coisas que a gente sabe que são ruins. O cachorro, você dá alguma coisa para ele comer, primeiro ele olha, depois ele cheira. Se o cheiro for ruim, ele não come. Por quê? Porque cheiro ruim geralmente é coisa estragada. E ele aprendeu isso com a evolução. Se ele come, morre. Passa mal e morre. Nós também temos isso daí. Só que a gente vai burlando algumas coisas dos nossos instintos porque a nossa evolução gerou a inteligência. O instinto é uma inteligência automática que foi herdada pelas experiências da evolução biológica. Então a gente recebe isso geneticamente. Através do RNA, a gente tem um monte de padrões instintivos que são automáticos. Só que quando a gente ganhou a capacidade de raciocínio, a gente subjugou esses instintos. Então a gente é capaz de mesmo estar sentindo um impulso instintivo de reagir, a gente consegue se controlar. Tem gente que não consegue, tem gente que consegue mais. É a coisa da raiva. Às vezes alguém está falando alguma coisa do seu instinto é de pular no pescoço dele e apertar bem até ele ficar roxo. Mas aí você pensa em um monte de outras coisas. A última coisa que você vai pensar é em Jesus nessa hora. Mas assim, se você chegar lá, você tira a mão. Não vou fazer isso. Então você está subjulgando aquele instinto. Tá certo? Mas, apesar de a gente subjulgar esse instinto, a gente funciona por padrões de comportamento aprendido. Tá certo? O nosso cérebro, ele está montadinho para este sistema. Aprendizado por tentativa e erro e a decisão do que é certo e o que é errado pela recompensa. Então existem algumas áreas do nosso corpo que elas geram para o nosso espírito a sensação de recompensa. Então veja, é a alma que determina o corpo, mas o que está acontecendo com o corpo impressiona a alma. Senão, não teria motivo de a gente estar encarnado. É um caminho de ida e volta. Então o que está acontecendo? Como a gente acha que está vivendo a realidade, que a parte espiritual é uma ilusão e que isso é que é real. E como o nosso cérebro nos dá algumas ordens de acordo com as experiências que a gente vive no meio, e essas ordens podem ser isso é bom, isso é ruim. Então é muito fácil a gente se enganar com uma coisa que não é legal e a gente achar que é. Você está dando para entender onde eu quero chegar. Então, existe uma área do nosso cérebro, por exemplo, que é a área de recompensa. Todas as vezes que essa área é ativada, você se sente bem. Por exemplo, a gente sabe que chocolate ativa essa área. É raro você encontrar alguém que não gosta de chocolate. tem outras coisas que acontecem na nossa vida que ativam essa área de recompensa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Lá em Santos, eu morei 22 anos lá. Quando eu estava muito mal, estava chateado, eu ia para a praia. Às vezes, eu passava de carro porque ninguém, todo mundo mora em Santos, ninguém passa na vida na praia porque é muito movimento, tem trânsito, a gente nunca vai por ali. E quando eu estava meio chateado, eu ia pela praia só para olhar a praia e ficava torcendo para ter trânsito porque aí parava o carro e ficava olhando para o mar. E aquilo me trazia uma sensação de bem-estar. Eu estava ativando a minha área da recompensa com a visão da praia. Quando eu vim aqui para Campo Grande, não tinha mais praia. Eu fiquei buscando alguma coisa que me desse esse bem-estar. Eu descobri, a praia de Campo Grande é o pôr do sol. Eu não sei quem mora aqui há muito tempo, não sei se deu conta disso que as cores do céu no pôr do sol aqui são únicas. Eu nunca vi em nenhum outro lugar igual aqui. Só que eu tenho que esperar o pôr do sol. Às vezes eu estou muito mal de manhã, eu tenho que esperar anoitecer, mas eu não perco a chance de ir dar uma voltinha para passear para ver o pôr do sol. Então, eu consigo ativar a minha área da recompensa com uma visão, com uma experiência cotidiana. Vou dar um outro exemplo. Você vê um gatinho brincar com uma bola de lã. Todo mundo ri quando vê o gatinho brincar. Eu postei agora no meu Facebook um filmezinho que a dona coçava a barriga do gatinho e o gatinho abria a pata. Ela tirava, o gatinho fechava a pata. E todo mundo dá risada com aquele negócio. O seu centro de recompensa está sendo ativado ali. Quando você faz uma boa refeição, quando você come uma comida gostosa, o chocolate, está ativando o seu centro de recompensa. Como é que isso é ativado? Você tem a sensação, a percepção sensorial que pode ser visual, gustativa, tátil. Tem coisas que você passa a mão, você passa a mão no veludo é gostoso, você passa a mão na lixa não é gostoso. São experiências táteis. Uma boa, uma ruim. Por que você diz, por que você acha que passar a mão na lixa é ruim e no veludo é bom? Quem que disse isso para você? Na verdade, você já traz isso. Por quê? Porque a lixa é atrito, é áspera, pode lesar a sua pele. Então, o seu corpo diz não faça isso que não é legal. Agora, o veludo é gostoso, então, pode fazer que é gostoso. E por aí vai. Tá certo? Então, na hora que eu tenho essa experiência tátil, aquilo vai para o meu sistema nervoso central, vai para uma área do meu cérebro chamado tálamo, o tálamo vai direcionar isso para as áreas corticais específicas e no meu córtex eu interpreto aquilo. E aí, se aquilo é uma coisa positiva, se eu já tenho uma experiência anterior que é bom, ou mesmo se eu estou experimentando naquele momento e estou me sentindo recompensado com a experiência, eu ativo essa área de recompensa. E o meu cérebro é inundado com algumas substâncias químicas que são produzidas pelo próprio cérebro. Dizendo assim para você, isso é bom. Ou dizendo assim para você, isso não é bom. Não é? Você está andando à noite numa rua deserta e daqui a pouco aparece um cara deste tamanho encapuçado. Isso não é bom. Não é? Qual é a resposta do seu cérebro? Adrenalina e pernas para que te quero. Não é isso? Então, as coisas vão acontecendo nessa medida e o meu cérebro vai decidindo nessa medida. Então, existe um código para o meu corpo biológico que é muito bem definido. A serotonina aumentou, a dopamina aumentou, determinadas áreas foram ativadas, fique tranquilo que está tudo bem. Quando a gente usa esse centro da recompensa, a gente usa nesta medida que eu falei para vocês. Conversa com pessoas que eu gosto, só de eu encontrar uma pessoa que eu amo, eu já me sinto recompensado. Às vezes, não preciso nem conversar com ela. Isso acontece com algumas pessoas que a gente ama. A gente olha para elas, se sente recompensado. Começa a conversar, já briga, já não quer mais ver. Vai embora, espera uma semana para voltar a recompensa. Mas a gente tem essas coisas. A minha relação com São Paulo, por exemplo, que é a cidade que eu nasci. Quando eu vou para São Paulo visitar minha mãe, eu estou no avião, eu vejo São Paulo de cima, meu coração dispara, eu me emociono, olha a minha cidade, que legal e tal. Aí desço todo feliz, pô, voltei para a minha casa, para a minha terra. A hora que eu saio do aeroporto, eu já quero voltar para Campo Grande. Já passou a vontade, agora eu quero voltar. Eu já sei porque eu saí daqui. Porque o trânsito é ruim, porque o cheiro é ruim, porque meu olho começa a arder. Então, essas coisas todas, elas vão misturando as minhas emoções, as minhas lembranças, as minhas memórias com as novas experiências e o meu cérebro vai me ajudando a definir o que é bom e o que não é. Tem um trabalho feito por um pesquisador brasileiro chamado Sérgio Moll, muito interessante, que ele estudou as áreas de recompensas cerebrais com pessoas que faziam caridade. Olha que interessante. ele fazia, ele pegou alguns grupos e assim, um grupo, ele era solicitado para esse grupo que eles dessem dinheiro para uma instituição de caridade para ajudar crianças órfãs e esse grupo não dava o dinheiro. O segundo grupo dava o dinheiro, mas eles não davam o dinheiro deles. O pesquisador dava o dinheiro para ele dar. E o terceiro grupo, eles davam o dinheiro deles. Eles punham a mão no bolso e davam o dinheiro. E aí depois eles mediram os níveis de serotonina e os padrões cerebrais dessas pessoas. As pessoas que puseram a mão no bolso para apagar, elas se sentiram recompensadas. E elas tinham um registro positivo da experiência com vontade de repetir aquilo lá. A conclusão é que a gente se vicia em caridade também. E é engraçado que no centro espírita se percebe pessoas assim. Elas às vezes nem entenderam direito qual é a mensagem do espiritismo. Elas às vezes você pega elas falando coisas que não é daquele jeito. Você pega elas fazendo coisas erradas, mas na hora de trabalhar é pé de boi. Trabalho que você pedir para ajudar os outros, ela está lá e trabalha, trabalha, trabalha. Ela já percebeu que aquilo traz uma recompensa boa para ela. Então você pode ficar viciado em caridade? Pode. Como você pode ficar viciado em pôr de sol, como você pode ficar viciado em ver a pessoa que você ama. E isso são recompensas positivas. Mas o estímulo não é um estímulo grande, aquilo acontece de uma maneira fisiológica no seu cérebro, o seu cérebro sinaliza que aquilo é legal e você repete a experiência. Mas se eu não for para São Paulo ou se eu não ficar vendo o pôr do sol, eu tenho saudades, mas aquilo não me mata. Eu não sinto dor. A mesma coisa é o chocolate. Quando é que eu estou viciado de chocolate? Não fica. Quando eu estou com muita vontade de comer chocolate, eu como chocolate direto. Isso é ruim? É, tem algumas coisas, tudo que é exagero é ruim. Mas se eu ficar sem chocolate, eu vou morrer? Não. Eu vou sentir muita falta no começo, vou querer o chocolate e depois eu esqueço. Tá certo? Então é assim que funciona. Eu emito o meu cérebro experiência aquilo que está acontecendo, aquilo impacta a minha alma, eu aprendo e passo a usar aquilo como memória e vou padronizando aquilo lá. Muito bem. Agora, vamos imaginar que eu vou tomar, eu vou numa festa e aí eu vejo todo mundo muito alegre e feliz, eu estou achando a festa até meio caída. mas por que está todo mundo tão alegre e feliz? Aí eu converso com um amigo e o amigo fala assim, não, é que o pessoal está aqui mas eles estão usando essa droga que é um negócio legal e tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí, se você não quer experimentar, é, eu vou experimentar. Aí ele pega e toma um comprimidinho lá, ou êxtase ou a cocaína ou seja lá o que for. Aquela droga, ela não age no pé e espírito dele, nem age no espírito dele, na alma, não age. ela age no cérebro dele. Como? Ela faz com que os neurônios do centro de recompensa produzam uma quantidade exorbitante de substância de neurotransmissor. Aquela experiência que você teve do pôr do sol, aquela experiência que você teve de comer o chocolate, ela é multiplicada por 10 milhões de vezes. Não sei se esse é o valor, estou exagerando, mas assim, é muito maior, muito maior. E aí o que acontece? Você vai ter uma sensação épica de bem-estar, não é? Porque aquela coisa gostosa que você sentiu quando você viu a pessoa que você amava, quando você comeu aquele prato gostoso, quando você viu o gatinho brincando, aquilo ali é fichinha, é nada perto do que você está sentindo naquele momento. Aquilo foi gerado por um sentimento seu, por algum pensamento? Não. Mas aquela experiência que veio de fora impacta fortemente o seu perispírito e impacta fortemente a sua alma. Bom, o que vai acontecer depois disso? Quando você metabolizar aquela droga, os níveis do neurotransmissor vão cair drasticamente. E aí, você vai ficar com um nível menor do que você tinha anteriormente a usar a droga. E aí, o que é que você vai sentir? Dor. Você vai se sentir mal. Então, a primeira vez você usou a droga para se sentir muito bem e foi uma experiência maravilhosa. Se a experiência foi maravilhosa, o que é que me diz a minha evolução, os meus mecanismos de aprendizado? Vou repetir. Então, se eu tenho, por exemplo, uma droga de uma potência mais baixa, por exemplo, a maconha, eu não vou ter um nível mais baixo. Então, eu não sinto a dor da ausência, mas eu sinto a vontade de ter de novo aquela experiência. E aí, eu começo a usar aquilo com frequência. Eu vou criar um nível no meu cérebro de serotonina muito maior que o fisiológico para eu me sentir bem, para eu ter aquele prazer. E aí, o que acontece? Ver o pôr do sol não tem mais graça, olhar o gatinho brincando não tem mais graça, comer o chocolate não tem mais graça, a vida não tem mais graça. As experiências cotidianas não têm mais graça. Porque nada disso traz nenhum quinto da experiência de bem-estar que você tem quando você fuma maconha. Então, aí você passa a depender de fumar maconha para você conseguir se sentir normal. Porque você não tem mais aquele upgrade, porque o teu nível era zero. Aí você foi para 60 na primeira vez. Uau! Aí o seu corpo já pediu 30. Você foi no 60. É, foi legal. Aí o seu corpo já pediu de novo. Você foi no 40. Me senti bem. Daqui a pouco você está fumando para continuar no 60. Quando a droga é muito forte como o êxtase por exemplo, o rebote que ela provoca deixa negativo. E aí você passa a usar a droga para não se sentir mal. Você não consegue ficar sem. Sem a droga você sente dor. Não é nem não tem graça. É assim, eu preciso daquilo para estar vivo. Bom, o que está acontecendo neste caso é que um elemento externo gerou um padrão de funcionamento do meu cérebro que me impede de viver sem aquele elemento. Então, veio de fora para dentro o vício. e o que acontece? Acontece que você não fica sem. Aí você vai ter que passar por um tratamento médico em que o médico vai te dar drogas para tentar simular a droga que você usou de uma maneira que eu possa desmamar você da droga. Eu começo a enganar o seu cérebro com uma outra substância para você ficar livre daquela substância que você se viciou e aí devagarinho eu vou tirando aquela que eu estou te dando para ver se no final eu consigo libertar você. Neurologicamente eu consigo fazer isso? Sim. Ah, então dá para curar vício de droga? Não. Por que eles não conseguem curar? Curar alguns. Por que não conseguem curar todo mundo? Porque aquela impressão que o cérebro deu para ele ele registrou no perispírito. E mesmo que o meu cérebro volte a funcionar num padrão normal o meu perispírito vai querer viver aquela experiência que ele viveu da primeira vez que ele usou a droga. E aí ele não consegue ficar mais sem. Então eu comecei o vício de fora para dentro mas a cura vem de fora para dentro mas também tem que vir de dentro para fora porque quem dá ordem para a célula é a minha alma. E se a minha alma viveu uma experiência que achou que aquela experiência era positiva ela vai querer repetir. Então o que a medicina faz hoje é vir de fora para dentro e isso é eficiente? É mas ela não vem de dentro para fora e se ela não fizer os dois caminhos não consegue tirar a pessoa. O grande problema do de dentro para fora é que você tem que querer isso é engraçado eu falo que a grande vontade que os psicólogos tem sobre os médicos é essa se você quebra uma perna se você tem um infarte alguém te cata te leva para o médico e acabou você gostando ou não você está lá agora psicólogo como é que você vai para o psicólogo que você não quer? Vai atualmente pode te obrigar você é um adolescente ela te põe lá na frente da psicóloga não vai adiantar nada né eu já conversei uma vez eu ouvi um adolescente contando uma vez que ele ficava contando mentiras para a psicóloga todas e se divertia com aquilo ele inventava coisas ia criando aquelas coisas e contando as viagens dele para a psicóloga não sei nem se ela já tinha sacado ou não com certeza uma hora vai perceber que ele estava enganando ela então não tem como você convencer a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer fazer é a mesma coisa que você querer que alguém acredite no que você acredita você pode influenciar ela mas ela que vai decidir se ela vai acreditar naquilo ou não né então essa é o mecanismo biológico da formação do vício tá que acontece de fora para dentro com essas drogas com essas drogas que agem sobre o seu sistema nervoso tá certo agora será que tem algum vício que vem de dentro para fora tem esses vícios eles são provocados pelos nossos pensamentos e os nossos pensamentos são provocados pelas nossas ideias então é assim a gente gera um pensamento e quando a gente gera o pensamento pensamento é matéria lembra que eu falei para vocês é uma como se fosse uma onda de rádio que eu emito então na hora que eu estou emitindo meu pensamento eu impacto vocês né eu comecei a falar naquela hora parei a voz a palavra é uma forma de transmitir pensamento mas não é a única né tem a telepatia que também já é comprovada e a gente faz isso o tempo inteiro mesmo sem perceber então se você entra num ambiente que está todo mundo vibrando legal você se sente bem naquele ambiente na hora que você entra porque você entrou em sintonia com aquilo o seu perispírito é um órgão receptor ele percebe essas diferenças né então o meu pensamento ele vai gerar um padrão e se esse padrão for de alta vibração ele tem uma grande penetrância se ele for de baixa vibração ele tem uma baixa penetrância o que isso quer dizer? quer dizer que se eu emito um pensamento de ódio contra alguém esse pensamento de ódio na hora que ele sai do meu perispírito ele desarmoniza o meu perispírito mas quando ele chega no perispírito do outro o outro só vai perceber se ele estiver no mesmo padrão de onda se ele estiver também me odiando se não não acontece nada ele rebate aquilo agora quando eu estou pensando amor pensamento de amor quando eu emito esse pensamento de amor como ele é de alta frequência ele harmoniza meu perispírito e mesmo que o outro não saiba ele recebe essa vibração porque ele tem grande penetrância então você vê como as leis divinas são perfeitas então as ondas de baixa frequência elas só vão atingir o outro se o outro permitir é a história da televisão você quer assistir a Globo você tem que sintonizar na Globo senão você vai ver a SBT vai ver a Record você tem que pôr lá a sintonia então no momento em que eu sintonizo frequências de baixa onda assistindo um seriado ruim da TV eu estou sintonizando naquele padrão de onda tudo que estiver acontecendo no plano extrafísico nesse padrão de onda vai entrar em contato comigo e aí eu entro nesse padrão vibratório pra eu sair dele eu tenho que interromper aquele pensamento e impor um novo pensamento tem algumas técnicas pra fazer isso contar até 10 quando você está com muita raiva antes de falar conta até 10 morde a língua não tem esses negócios aperta o dedão já me ensinaram um monte o que você está querendo fazer? você está querendo interromper aquele padrão vibratório e trocar a sintonia se você não fizer isso você vai continuar vibrando aquele padrão vibratório né? muito bem então quando eu sou estimulado externamente pra um tipo de pensamento e eu fico mantendo esse padrão de pensamento o que que vai acontecer? eu vou emitir um pensamento esse pensamento vai pro meio mas existe uma atmosfera ao meu redor que se chama aura vocês já ouviram falar a aura também é chamada de psicosfera o que que é a psicosfera? é a atmosfera psíquica que eu criei como que eu criei essa atmosfera psíquica? com os meus pensamentos então é outra coisa que não dá pra dissimular no plano espiritual porque um médium que enxerga a aura já não dá pra dissimular né? aquela história e aí bem? tudo bem? tudo, tudo bem tá nada tá morrendo de raiva com você mas tá falando que tá bem mas se você olhar a aura dela tá escura não tá bem ela tá com vibrações de baixa frequência né? então na hora que eu emito o pensamento ele vai mas ele fica impregnado então se eu desejo mal pro outro o outro pode ficar mal ou não dependendo dele da opção dele mas eu já fiquei mal se eu quero que o outro quebre a perna antes do outro quebrar a perna se é que ele vai quebrar eu quebro a minha né? então é aquela história é a mesma coisa né? você querer você pensar mal do outro é você tomar o veneno e querer que o outro morra o veneno você já tomou certo? se ele vai tomar o dele é problema dele tá certo? muito bem na hora que eu gerei essa psicosfera se eu gerei um pensamento ruim esse pensamento ele cria uma o André Luiz chama de miasmas como se fosse uma bactéria mas não é biológica ela é do plano espiritual porque tá nessa psicosfera e aí o que que pode acontecer? se eu ativo muito aquele pensamento ele fica reverberando na minha aura na minha psicosfera e fica reentrando na minha consciência eu tô esquecendo aquilo qualquer coisa me lembra pum eu entro de novo naquele circuito e aquilo vai se repetindo né? o que que isso vai gerar? vai gerar um pensamento recorrente qualquer lugar que eu tiver em qualquer lugar que eu tiver eu vou ter aquele pensamento recorrente olha existe uma gama gigantesca disso tem pensamentos recorrentes que levam a dependência de sexo a dependência de álcool de droga o cigarro é alguns comportamentos como comer por exemplo comer aumenta a nossa o nível de recompensa do nosso cérebro igualzinho as outras estímulos de uma maneira mais forte toda vez que a substância química é mais forte porque tá agindo diretamente mais fisicamente no nosso corpo mas a potência do nosso pensamento é infinitamente maior que qualquer droga então se você pegar uma pessoa absolutamente equilibrada você pode dar o êxtase pra ela e ela não sair do padrão vibratório dela né? os monges budistas são exemplos clássicos disso eles conseguem fazer parar o coração eles param de respirar e continuam vivos eles controlam o corpo deles ao ponto de baixar o metabolismo deles a quase zero e volta na hora que quiser por que que eles são capazes de fazer isso? porque eles sabem como André Luiz que as células deles são animáculos infinitesimais domesticados e se ele mandar deitar eles deitam se mandar levantar eles levantam se mandar latir, latir se mandar ficar quieto ficar quieto tá certo? então o que que acontece? alguém me sugeriu um tipo de pensamento e aquele pensamento veio eu experimentei aquilo de alguma maneira e aquilo me trouxe algum grau de recompensa aí aquilo foi várias vezes foi reestimulado então eu gerei aquele aquele pensamento recorrente no meu perespírito na minha aura e aí aquilo fica me auto induzindo é a tal da auto-obsessão né? a gente sempre acha que tem algum espírito dizendo pra gente que a gente tem que fazer eles influenciam a gente mas a gente é que escolhe quem vai influenciar ou bem ou mal e muitas vezes somos nós mesmos que nos auto-obsediamos porque nós geramos padrões de pensamento recorrente no nosso perespírito então veja por enquanto não tem nenhuma alteração na bioquímica do meu cérebro é a minha o meu meu princípio inteligente que identificou algum tipo de ideia emitiu essa ideia na forma de pensamento e ficou recorrendo naquele pensamento aquilo gerou um padrão na minha aura e aquilo fica indo pro meu cérebro repetidamente o que que vai acontecer? eu tô educando o meu cérebro a funcionar naquele padrão vai chegar uma hora que este padrão altera a bioquímica do meu cérebro e aí se eu quiser mudar não depende mais só da minha vontade não depende mais só de eu limpar a minha aura porque quando eu fizer isso o meu cérebro vai tá dependente daquilo lá e vai tá repetindo de uma maneira que ele gere neurotransmissores específicos pra aquilo deu pra entender? é meio complicado não é? porque não é uma coisa só acontecendo são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo por exemplo a questão da depressão tem gente vai de ásia tem gente que acha que depressão é só física tem gente que acha que é só espiritual é tudo ao mesmo tempo não tem nada só físico nem nada só espiritual enquanto a gente tá encarnado as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo então às vezes fala assim ah depressão é falta de amor é mesmo mas não é só a pessoa querer amar e tá tudo bem porque num determinado ponto do quadro depressivo o cérebro dela funciona dentro do padrão de dor de tristeza e ela não consegue sair daquele padrão porque o cérebro dela não deixa ela vai ter que tomar remédio pra cortar o ciclo vicioso e o remédio resolve ele alivia ele tira a pressão da biologia do cérebro pra que o espírito tenha tempo de pensar no que tá acontecendo e tentar mudar o padrão vibratório dele pra ele limpar a aura dele e conseguir se restabelecer olha como é difícil não é um negócio simples então não adianta só dar passe não adianta só conversar tem que dar passe tem que conversar tem que fazer psicoterapia e tem que tomar o remédio agora qual é o ideal? o ideal é não entrar no padrão repetitivo toda vez que você tiver um pensamento recorrente você tá correndo risco porque você tá gerando uma uma ideia recorrente que vai te retroalimentar a tua própria psicosfera vai te retroalimentar e às vezes é um pensamento recorrente que você pega com frequência mas não direto mas ele te leva a um tipo de comportamento que interessa às vezes alguns espíritos que estão ao seu redor e a hora que ele chega perto de você ele dá uma olhadinha na tua aura pimba vai lá liga lá o botãozinho tem alguns eu já vi algumas descrições que falam que instalaram um chip que os espíritos instalam um chip no perispírito o espírito obsessor não instala nada em você ele te ele te sugere aquele padrão repetitivo como se fosse um chip de computador e você aceita você deixa ele colocar e aí ele passa a comungar com você daquela experiência não é? e você fica recorrendo naquilo quando você vê você já tá fazendo você fala eu não vou fazer mais isso não sei como é como é que é com vocês aí mas eu tô cheio de coisas assim de comportamentos assim eu identifico esses comportamentos recorrentes no meu cotidiano e alguns são altamente irritantes porque eu falei eu pensei que eu já tinha resolvido isso e daqui a pouco eu me vejo pensando de novo naquilo e pior fazendo não é? e pode reparar quando a tua vida fica mais puxada quando você se sente mais pressionado quando você se sente mais apertado é a hora que começa a descambar tudo porque os teus sistemas de controle consciente eles estão voltados pra uma outra atividade e os teus subconscientes voltam e isso daí não tem nada a ver com o cérebro? não é a alma não é o pé de espírito esse subconsciente é a parte inconsciente do cérebro também tem também tem também tem e essa energia poderia ser? são as energias que estão organizadas no pé de espírito que na verdade é matéria matéria é energia matéria é energia então o que a gente sabe é o seguinte o nosso cérebro ele funciona com vários níveis de consciência o nível consciente do nosso cérebro é de aproximadamente 5% da capacidade total do nosso cérebro então eu já ouvia eu ouvia isso antigamente eu não entendia aí depois que eu fui estudar isso aí finalmente eu entendi que dizia que o Albert Einstein era um gênio porque ele usava 10% da capacidade cerebral dele na verdade ele chegava a 10% de utilização consciente de toda a atividade global do cérebro dele nós ficamos em torno de 5% e existe uma atividade cerebral em torno de 75% que funciona em segundo plano sabe que você está fazendo alguma coisa no computador e ele avisa assim o antivírus está correndo em segundo plano você não está vendo nada mas ele está fazendo lá as coisas dele 75% dos nossos pensamentos correm em segundo plano então por exemplo se você está dirigindo você está dirigindo e você está pensando no que você tem que fazer hoje amanhã mas isso é o seu nível consciente subconscientemente você está trocando a marcha está vendo o farol se alguém perguntar para você passou um gato na frente do seu casco não vi o gato tem um filmezinho aliás deve ter na internet vou contar agora depois não vai ter graça vocês não vão conseguir mas é assim a pessoa vai falar assim eu vou passar um filme para vocês e são pessoas trocando uma bola de basquete eu quero que vocês me digam quantas vezes elas vão trocar a bola de basquete e aí começa o vídeo todo mundo de preto com uma bola de basquete e um joga a bola para o outro e você fica contando um, dois, três, quatro cinco, seis, sete aí você chega no final aí a pessoa que está apresentando o vídeo fala assim quem contou? aí todo mundo levanta a mão quantas vezes foram? aí cada um fala um número e quem é que viu o gorila? que gorila? tinha um gorila no filme imagina alguém viu o gorila? ninguém tinha visto o gorila aí ele passa o filme de novo enquanto as pessoas de preto estão jogando a bola uma pra outra entra uma pessoa vestida de gorila preto entra no meio as pessoas trocando a bola aí ela para faz assim e continua e sai da cena você fala é outro filme não é o mesmo filme que eu assisti às vezes normalmente tem alguém se a plateia é grande normalmente tem alguém que vê o gorila mas quem vê o gorila é aquele que não está contando o número de bolas então se o seu consciente está focado numa tarefa o seu subconsciente então se passou um gato diante do carro ou não se você passou num buraco ou não você não vai perceber mas o teu cérebro te trouxe de lá da minha casa quando eu entrei no carro para cá o meu cérebro me trouxe errou um monte de vezes mas trouxe então isso eu tenho um nível subconsciente trabalhando o tempo inteiro e esse subconsciente processa muito mais informações do que o consciente mas essas informações processadas pelo meu cérebro estão sendo registradas no meu perispírito e estão sendo percebidas pela minha alma mas num nível subconsciente se eu fizer uma hipnose e aí pedir para você voltar no caminho e me dizer quantos gatos passaram na frente do carro quantos faróis você é capaz de me dizer porque o seu cérebro estava lá e estava registrando as informações então olha que interessante tem uma coisa chamada TOC é o transtorno obsessivo compulsivo o TOC é um transtorno psiquiátrico não existe doença em psiquiatria são transtornos porque doença tem que ter alguma coisa física alguma alteração física vocês sabiam dessa? quando o médico fala assim você não tem nada vai procurar um psiquiatra ele quer dizer assim você não tem nada de doença você tem transtornos então você tem que procurar alguém para te ajudar a corrigir o transtorno então o TOC é um transtorno em que não tem remédio que ajuda nenhum remédio psiquiátrico ajuda a única coisa que funciona razoavelmente é a terapia comportamental que é na verdade você se reprogramando você não o médico reprogramando o paciente o médico sugere que o paciente se reprograme e aí tem um estudo do Dr. Mário Borregar muito interessante que é o seguinte eles pegaram pacientes com TOC e fizeram um estudo com aquela máquina de neuroanatomia funcional e que identificaram que a pessoa tinha um circuito que ele chamou de circuito da teimosia que era o circuito que ficava fazendo ela repetir aquele comportamento então por exemplo a pessoa que tem TOC ela tem que lavar a mão 45 vezes porque senão ela acha que ela vai morrer ou que alguma coisa muito ruim vai acontecer com ela então se ela não lavar a mão 45 vezes ela não consegue fazer mais nada na vida dela e aí enquanto a pessoa estava tendo essa sensação que eu preciso lavar a mão preciso lavar a mão preciso lavar a mão que é típica do TOC colocaram ela na máquina e perceberam que existia um circuito lá no cérebro dela que fazia ela repetir aquele comportamento aí fala assim já ah então tá vendo não tem nada de espírito perespírito é uma coisa do cérebro é um circuito defeituoso é por isso que a pessoa tem TOC então ela tem TOC porque é físico isso não tem nada a ver com espírito beleza aí o que eles fizeram eles fizeram a terapia comportamental cognitiva e aí ele falava assim olha toda vez que você tiver vontade de lavar a mão em vez de lavar a mão você vai pegar e vai pro jardim vai mexer no jardim olha em vez de você lavar a mão você vai sujar a mão aí se a pessoa tá realmente disposta a mudar que aí entra aquela história do psicólogo né se a alma dela se ela indivíduo realmente tá insatisfeito com aquilo e quer mudar aí quem que não quer mudar olha minha experiência como médico com 27 anos a maioria não quer a gente usa a doença como ferramenta pra conseguir as coisas que a gente quer certo e não são vocês somos todos nós inclusive os médicos certo a gente usa a doença a nosso favor aí pra se sentir coitadinho pra ter atenção gente a gente faz isso direto aliás a minha experiência me diz que a minoria é que está ali doente por algum outro motivo que não seja uma opção e às vezes a opção é até de se autopunir pra se sentir um pouco menos mal por alguma coisa muito ruim que fez só que isso tudo acontece nesse nível subconsciente não é nada consciente você fala isso pra pessoa ela vai ficar ofendidíssima não vai voltar nunca mais no seu consultório tá certo então a gente não tá pronto pra ouvir certas verdades né tem coisas que tem que vir meio devagar em doses homeopáticas tá certo mas vamos lá tá lá a pessoa com toque e que não tá suportando mais aquilo quer mudar realmente aí o terapeuta sugere isso aí quando ela vai lavar a mão em vez dela lavar a mão ela vai arrumar o jardim ah então tudo bem agora ele vai parar de lavar a mão vai ficar arrumando o jardim o dia inteiro não depois você joga isso pra ela ó tá vendo você não lavou a mão e não aconteceu nada o mundo não acabou você tá vivo ninguém morreu aí ele começa a perceber isso ah então tá curado percebeu tá curado não ele vai ter que fazer isso várias vezes e aí eles os pacientes que responderam bem não são todos que respondem por este motivo que eu expliquei pra vocês né porque muito poucos deles realmente queriam a mudança mas os que realmente queriam melhoraram muito e aí eles foram pra máquina de novo sabe o que aconteceu com o circuito parou de ser utilizado e sabe o que aconteceu com os neurônios se reorganizaram em circuitos novos a chamada neuroplasticidade então quem é que manda em você é o seu cérebro ou é você que manda no seu cérebro se você mudando seu padrão de comportamento mudou o seu cérebro quem é a causa não é o cérebro tá certo agora é fácil não porque o teu cérebro te esmaga com uma sensação que pra você é muito mais real do que o que está realmente acontecendo na sua vida então isso é uma espécie de vício que eu preciso alterar agora se eu consigo fazer isso no meu pensamento isso vai impactar o meu cérebro e se eu em vez de me viciar na droga a droga é aquele padrão que eu falei pra vocês que é um negócio muito difícil mas se eu em vez de me viciar em comer toda vez que eu estiver deprimido eu for ajudar alguém eu estou fazendo o que faz o toque eu estou trocando aquele comportamento por um produtivo por um melhor e aí eu vou devagarinho eu vou alterando o meu eu limpo o meu pé espírito altero a minha psicosfera e isso vai ter consequência no meu cérebro e aí eu vou começar a ter uma liberação de endorfinas de serotonina de dopamina pelo simples fato de eu levantar de manhã e falar assim puxa que legal eu estou vivo olha o céu tem gente que o pessoal chama de síndrome da poliana aquela feliz todo mundo tem raiva da poliana porque todo mundo queria ser ela eu já ouvi isso eu odeio gente assim está sempre de bom humor que droga coitado de você ela que está certa não é verdade? a felicidade é de cada um a gente constrói as nossas felicidades a partir da nossa percepção de mundo se fosse o mundo que determinava quem é feliz e quem é infeliz não ia ter ninguém feliz pobre e ninguém infeliz rico não é de fora pra dentro é de dentro pra fora mas não é uma relação simples é o que vem de fora te impressionando e o que você faz com aquilo e se você não tomar cuidado você fica repetindo padrões porque você cria as suas bactérias os seus miasmas que ficam poluindo a tua psicosfera e aí quando eles estiverem instalados é difícil de se livrar deles porque eles vão ficar te incomodando e porque eles ficam expostos pra outras inteligências irem lá e cutucarem você aonde menos você queria então tem muitas coisas que são nossas padrões nossos aprendidos que são indesejáveis e que a gente consegue controlar esses padrões e que a gente acha que passou por aquilo que resolveu que num determinado momento da sua vida eles voltam com força total e você fica espantado você fala assim puxa eu pensei que eu tinha curado isso não curei tava ali quietinho né o que não pode a gente fazer é fingir que não está acontecendo que é o que a gente faz normalmente a gente coloca aquilo no segundo plano joga pro subconsciente e finge que não tá vendo e aí você tem aqueles padrões que ficam te cutucando e você finge que ninguém tá te cutucando se você não enfrenta não diagnostica e não enfrenta o problema nunca você vai resolver uma vez eu lembro que eu tava começando na residência a gente passou chegou um caso de apendicite no pronto-socorro a gente examinou e aí foi discutir o caso com o professor aí todo mundo discutindo se era apendicite se não era aí o professor falou assim eu quero que vocês me digam qual é a única coisa que não pode faltar pra fazer o diagnóstico de apendicite e aí todo mundo a dor a febre não sei o que não sei o que não é no final ele falou pensar em apendicite se você não pensar no diagnóstico você nunca vai fazer ele e é verdade isso vale pra vida se você não parar pra pensar que você pode estar errado você sempre vai achar que você tá certo se você não parar pra pensar que aquilo tá te incomodando e que aquilo é nocivo você nunca vai achar que você precisa resolver tem alguém aqui viciado em candy crush do aparelho celular olha lá tem gente que fica tá conversando com você jogando candy crush tá vendo televisão jogando candy crush tá comendo jogando candy crush aí você fala assim o que você tá fazendo ah isso aqui me relaxa mas eu não dependo disso pelo amor de Deus não é ah eu sou viciado é é é viciado é claro que pra você largar isso é mais fácil do que largar cocaína droga pelos motivos já expostos pra você largar isso é mais fácil do que você largar um padrão de pensamento de pensamento recorrente que você tá trazendo as cinco encarnações é complicado você vai ter que desconstruir uma forma de pensar que tá impregnada em você e isso é uma coisa que você consegue fazer ao longo do tempo desde que você esteja determinado a fazer aquilo que se transformar essa é a primeira coisa pensar no diagnóstico e querer a transformação né às vezes tem paciente o consultório vira meio é confessionário e meio consultório de psicólogo né eu lembro foi uma vez uma paciente lá e ela ela chegou já chegou começamos a conversar e ela começou a chorar e ela falando assim que a vida dela era muito ruim porque o marido dela não dava atenção pra ela porque os filhos não ficavam em casa que bbb que bbb falou mal de todo mundo e que a vida dela era uma droga que ela era muito infeliz porque ela era cercada de pessoas ingratas e quando todo mundo tá errado quando todo mundo te agride é pra você parar pra pensar só você tá certo no universo tá todo mundo errado se tem um que pensa diferente de você e o resto tá com você beleza mas tá todo mundo achando que é verde e você fala que é amarelo muito provavelmente é verde pode até que seja amarelo às vezes a gente vê primeiro mas geralmente quando a gente vê primeiro a gente para pra pensar e a gente analisa a gente não entra de cabeça e fica com raiva dos outros que acham que é verde então se você tá achando que tá todo mundo errado e tem raiva dos outros é porque você que tá errado mas ela falou tanto e eu fiquei bem quieto falei nossa se eu falar pra essa mulher que eu acho que ela tá errada ela vai me bater aí aquela coisa e obviamente o estômago dela destruiu né com todo mundo ela se sentindo agredida por todos os lados aí pedi a endoscopia dei o remedinho pra vir de fora pra dentro na outra consulta ela já voltou com o estômago melhor é claro eu curei ela de jeito nenhum mas o omeprazol tirou a dor de estômago dela pelo menos aquilo pra ela te incomodar agora ela tem que fazer o movimento de lá pra cá eu falei hoje eu vou falar aí ela chegou sentou e começou a falar do trabalho dela era professora que a diretora da escola dela era uma droga porque perseguia ela começou a falar eu falei assim escuta será que a senhora não acha que o problema é a maneira como a senhora vê as pessoas e não como as pessoas se relacionam com a senhora ela parou assim como assim eu falei não porque a senhora falou mal do seu marido dos seus dois filhos da sua sogra agora a senhora está falando mal das suas colegas professoras da sua diretora quem é que presta nossa a mulher ficou eu falei agora vai me matar ficou roxa né vermelha roxa você acha que eu estou errado eu falei não estou falando eu não estou julgando quem está certo quem está errado eu estou pensando o seguinte será que a senhora não está vendo as pessoas com um rigor muito maior do que deveria será que essas pessoas não tem nada de bom ou a senhora só está vendo o ruim delas e isso está lhe impressionando de maneira negativa aí ela começou ah mas por que que tal pessoa fez tal coisa tal dia tal dia mas isso é dela não é da senhora por que que a senhora está incomodada com o outro sendo que a senhora não pode fazer nada para mudar o outro mas a senhora pode fazer alguma coisa para se mudar e eu sei que ela começou com um monte de argumentação e eu fui rebatendo eu falei essa eu não vou ver mais mas quem sabe eu dou um empurrãozinho chegou uma hora na consulta ela falou assim mas o senhor não alivia mesmo hein doutor eu falei aliviar a senhora quer que eu passe a mão na sua cabeça então tá bom puxa a sua diretora é mesmo ruim suas colegas são mesmo ruim a senhora quer que eu participe desse padrão vibratório da senhora então vocês percebem como a gente às vezes a gente não sabe mas a gente está fazendo a coisa funcionar desse jeito então isso parece assim ainda mais vindo de alguém que faz medicina parece que eu estou menosprezando a doença não de jeito nenhum parece que eu estou menosprezando o doente também não de jeito nenhum o que eu estou dizendo é só o remédio não cura ninguém só pensar só estudar só pesquisar só rezar só fazer caridade não cura ninguém o só é uma palavra que não faz nada as coisas tem que acontecer juntas tanto que a gente não chama mais nada de terapia alternativa a gente chama de terapia complementar porque a alternativa é ou um ou outro e não tem alternativa tem complementar eu passei a vida toda tomando remédio para enxaqueca e só ficava bom quando eu estava com remédio eu tirava o remédio e voltava e enxaqueca aí eu comecei a fazer tratamento espiritual melhorava um pouquinho mas eu também tinha enxaqueca aí eu fui fazer acupuntura aí curou a minha enxaqueca acupuntura curou a minha enxaqueca também mais a forma de pensar mais a educação da minha alimentação mais um monte de outras coisas e é assim que a gente tem que pensar porque nós ainda somos seres que tem uma visão parcial do que acontece ao nosso redor e a gente com frequência cai em armadilhas e essas armadilhas às vezes elas prendem a gente é a hora que a gente entra no vício no vício da comida no vício do álcool no vício do cigarro no vício de falar mal dos outros esse é o meu ave maria como é difícil né juntou dois aqui o terceiro não está a gente fala mal do terceiro juntou eu e o terceiro eu falo mal do segundo né e eu fico ai meu Deus quando é que eu vou me livrar disso né difícil é um pensamento vicioso né eu sei que vocês não tem isso eu tenho infelizmente estou lutando contra e outras coisas que vão acontecendo de padrões de comportamento e coisas que eu fico me sentindo necessitado pra me sentir bem né e esse comportamento a gente tem que modular ele modular até fazer palestra já foi um problema pra mim teve uma época que eu só me sentia bem se eu ficava fazendo palestra a semana inteira eu morava lá em Santos se eu não ia pelo menos uma vez fazer palestra eu me sentia mal achava que eu estava fazendo alguma coisa errada até que eu parei pra pensar eu falei alguma coisa está errada não é pra eu me sentir mal tudo bem eu me sentir bem quando eu vou eu acho que eu estou fazendo alguma coisa que eu devia estar fazendo ótimo mas eu não me sentir bem quando eu não vou tem alguma coisa errada não é e aí eu consegui rever isso na minha cabeça e fui lá o que que era aquilo? culpa não é me sentindo eu achava que se eu fizesse muita palestra eu ia resolver todos os meus problemas não vou resolver eu não vou ser melhor fazendo palestra eu vou ser melhor vivendo e buscando ser melhor e a gente tem esses nossos vícios que nos imobilizam e eles estão geralmente ligados aos pensamentos recorrentes e muito frequentemente ligados ao sentimento de culpa essa palavrinha bem curtinha culpa é a sede de todos os nossos males se a gente tivesse trocado a culpa pela responsabilidade a gente seria muito mais feliz e avançaria muito mais rápido a culpa ela só serve pra te avisar que você errou avisou? avisou joga fora vai tratar de consertar e o que te leva a consertar é a responsabilidade a culpa só te acusa e te imobiliza né então às vezes a gente fica nessa reverberação da autopunição eu tava estudando uma vez sobre a palavra expiação que a gente usa tanto em espiritismo você sabe o que significa expiação? é uma punição infringida para abrandar a fúria divina gente onde é que existe fúria divina? em lugar nenhum no Deus que eu acredito infinitamente bom e justo vai ficar furioso com o que? a fúria é lá dentro da sua consciência então o que você precisa como é que você faz pra abrandar a sua consciência? auto perdão você precisa se perdoar porque enquanto você não se perdoar você vai ficar se auto flagelando expiação você acha que Deus mandou é é aquele aquele povo todo lá que queimou naquele circo lembra? no Rio de Janeiro ficou famosa a história ela voltou à tona por causa da tragédia de Santa Maria né que o pessoal ficou sabendo que o pessoal de Santa Maria era o pessoal que trabalhava nos fornos de de exterminação dos judeus na segunda guerra você acha que precisa passar exatamente eles queimaram o povo agora você tem que morrer queimado? não precisa não é lei de talião olho por olho dentro por dente é lei de ação e reação a toda força tem uma reação de mesma intensidade sentido contrário mas não é a mesma coisa ai por que que aquele povo passou por aquilo? porque eles escolheram pra se sentirem melhor estavam espiando quem espia não é Deus que manda a gente espiar nós é que espiamos pela nossa dificuldade de perdoar a gente não perdoa o outro muito menos a gente mesmo então se a gente começar por esse processo de auto perdão de auto amor a gente já vai limpar uma boa parte dos nossos pensamentos recorrentes e a gente fazendo isso a gente vai se livrar de alguns vícios que nós temos e a partir daí então a gente vai começar a se reerguer se fortificar em termos espirituais se a gente fizer isso o nosso corpo biológico vai responder na mesma medida eu que agradeço parceiro obrigado Obrigada.